A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 5 versículos 1 a 6 Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém Existe em Jerusalém perto da porta das ovelhas uma piscina com cinco pórticos Chamada Bethesda em hebraico Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos Esperando que a água se movesse De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina E o primeiro doente que aí entrasse depois do borbulhar da água Ficava curado de qualquer doença que tivesse Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos Jesus viu o homem deitado e sabendo que estava doente há tanto tempo Disse-lhe, queres ficar curado? O doente respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada Quando estou chegando, outro entra na minha frente Jesus disse, levanta-te, pega na tua cama e anda No mesmo instante o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar Ora, esse dia era um sábado Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado É sábado? Não te é permitido carregar a tua cama? Ele respondeu-lhes Aquele que me curou disse, pega a tua cama e anda Então lhe perguntaram Quem é que te disse, pega a tua cama e anda O homem que tinha sido curado Não sabia quem fora Pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar Mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e disse Eis que estás curado Não voltes a pecar Para que não te aconteça coisa pior Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus Porque fazia tais coisas em dia de sábado É impressionante o julgamento das pessoas a respeito de Jesus O bem que é feito era infinitamente maior do que a observância ou não de uma norma legal E as pessoas têm maldade no coração Querem perseguir Jesus, querem acabar com ele Até hoje acontece isso Eu sempre gosto de observar que existem pecados de fraqueza Mas existem pecados de maldade Pecado de maldade é quando você urge Urge o mal dentro do seu coração Urdir o mal dentro do coração Que coisa terrível Aquele homem Jesus o curou por fora Pega a tua cama e anda Ele teve que fazer a sua parte Curou por dentro Não te aconteça coisa pior Não volte a pecar Nosso Senhor transformou radicalmente a vida daquele homem Como é capaz de fazer conosco Deixemos que a força da sua palavra Antes de esperar qualquer coisa extraordinária Essa força da palavra nos faça levantar Tomar a nossa cama e andar É palavra de vida eterna Ainda que a força da sua vida